Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, e tem o seguinte texto Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua contra o mal Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Bem digamos Não vale condenar O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência Tarteaste problemas complexos que encontraram equação de improviso, quando se te afiguravam plenamente insolúveis Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo ao Salvador, quando tudo te fazia crer em tragédia Seja qual seja a aprovação em curso, refreie a língua para que a tua língua não a maldiçoe É possível, estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero Entretanto, acerena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando teu quadro de luta Permanece a caminho Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Música